Fala investidores, bom demais da conta por aí, meus amigos, Dog Go To The Moon, hoje mais um vídeo informativo e hoje nós vamos ter a participação de João Pedro Belo e lógico, Luan do Tubarão da Bolsa, nós vamos discutir tudo isso. Já peço a você que se você gostar desse conteúdo, já senta o dedo nesse like, já aproveita também para conferir se realmente você é inscrito no nosso canal, pois a sua inscrição é de suma importância para o nosso crescimento e faz com que você fique antenado no mundo das criptomoedas. Então, galera, o negócio é o seguinte, Dog Go To The Moon, vou perguntar para os meus amigos aqui o seguinte, o que vocês acham, cara? É um hype de momento, o que vocês acham que está acontecendo? Pelas métricas, nós estamos vendo que as pesquisas estão crescendo cada dia mais e mais e o preço dela no mercado está começando a ficar interessante. É interessante deixar um valorzinho ali, arriscar, o que vocês acham? Eu estou muito otimista, desde o Heaven com o protocolo Runes, eu acho que isso é um fenômeno que está se formando dentro do Bitcoin. Então, Germano, é engraçado, porque estou tendo uma procura muito grande, sempre quando tem uma meme coin, alguma criptomoeda com uma possibilidade de bater 10x, 20x, 30x, tão óbvio como estão falando vários especialistas aí, a procura é muito grande, eu vejo no meu canal, falo sobre ações, fundos imobiliários, alguma coisa sobre criptomoedas ali. Muitas pessoas estão procurando essa Dog Go To The Moon e estão querendo saber os fundamentos. E ela é um meme coin, mas ela tem um fundamento diferente, a gente vai estar falando aqui. E eu estou muito feliz de fazer esse vídeo com vocês, porque vocês vão mostrar ali o que ela tem de diferente de outras meme coins, como a Pepe, como a Doge, como outras que vêm aparecendo aí, né? E será que ela vai chegar ao valor de mercado da Doge? Quantos por cento ela pode se valorizar? Ela pode se valorizar bastante, né? Mas a gente tem que deixar bem claro aqui, para todo mundo que está vendo esse vídeo, que é pura especulação. Você pode colocar o seu dinheiro, pode multiplicar bastante e você se achar um gênio, mas na verdade você não é um gênio, foi só um golpe de sorte, né? Ou você pode colocar o dinheiro lá e então perder. Então não vem encher o saco da gente falando que é recomendação de compra, a gente só vai falar sobre o projeto. Eu acho muito importante isso daí, né gente? Eu sempre tive otimista, muito otimista com o ecossistema do Bitcoin. Então lá quando começou a ideia de Orginals, no primeiro momento eu achei que isso fosse atrapalhar a rede do Bitcoin, trazer memes, trazer imagens e NFTs na rede do Bitcoin. Mas no segundo momento eu entendi que isso aí seria de forma orgânica no Bitcoin e ganharia muita atração, porque existe uma demanda muito forte por ativos especulativos. Cara, e isso de uma certa forma ajuda a rede do Bitcoin, porque traz mais renda para os mineradores, né? Mineradores ligam novas máquinas, a hash rate do Bitcoin aumenta, então isso é muito positivo. Tudo que está acontecendo dentro da rede do Bitcoin, isso tudo é muito positivo. E as RUNES, cara, é o principal protocolo de token fungível dentro da rede do Bitcoin. Essa é uma ideia nova que surgiu agora no Heaven, que foi ali o Kazei Rodamoro, do mesmo criador de Orginals, ele formou, né? Ele desenvolveu esse novo padrão de token. E, cara, vai haver especulações. Eu acho que isso é um projeto muito promissor e a gente vai dar uma olhada em algumas métricas aqui, trazer que isso aí eu acho que é bem interessante para esse ano de 2024. Uma coisa que você falou que é muito importante aí é o pessoal começar a entender a tecnologia por trás de tudo isso, tá? Não é só porque é uma meme e pode colocar muito dinheiro no seu bolso. Você tem que entender o que é essa evolução. No caso do que o João Pedro falou para nós aí, o primeiro padrão que nós tivemos foi o Inscripts, lá atrás. Depois nós evoluímos para o Orginals e nesse Orginals, para que você pudesse vender um token dentro da rede do Bitcoin, além de uma carteira específica, de um protocolo específico que é o Tap Roach, você tinha que inscrever ele e colocar o bloco à venda. Como assim o bloco? Se você tivesse 10 mil tokens, você, quando inscrevesse, você poderia inscrever 5 mil e 5 mil. Ou inscrever os 10 mil. Só que você não conseguiria vender e nem outra pessoa comprar em quantidades diferentes daquilo que você ofertou. Não existe a possibilidade de você estar na SEX e, vamos lá, uma centralizada, na Binance, por exemplo, e você colocar 10 mil tokens para vender, o João Pedro pega 5 mil, o Luan pega 4 e um terceiro pega os mil. Não existe essa possibilidade dentro do Orginals. Já dentro do Runes, que é a evolução, existe essa possibilidade. Então é como se a gente estivesse implantando o DeFi mesmo, de fato, dentro da rede do Bitcoin. Me corrija se eu estiver errado, se vocês concordam com isso. E vamos começar aqui, Dogecoin. O grande alvo dessa moeda, Dog to the Moon, é a Dogecoin, com valor de mercado de 23 bilhões de dólares. Vamos com calma com relação a tudo isso, né? Como diz aqui no sul das Minas Gerais, vamos com calma com o Andor, porque senão ele quebra, que o santo é de barro e ele quebra. Primeira coisa que a gente tem que analisar é o seguinte, quantos anos Doge levou para chegar 23 bilhões de dólares? Muito tempo. Mas é lógico, nós estamos falando de uma memecoin dentro da rede do Bitcoin e se tiver uma grande adoção, pode cortar espaço, né? E ir embora com uma força muito grande. Mas, vamos lá. A primeira coisa que você tem que analisar é o seguinte, no dia de hoje, vamos rapidão olhar aqui, a Doge está caindo 7%. Então, a primeira coisa que você tem que ter é estômago, porque pode ser que o seu capital, de uma hora para outra, corrija 25%, 30%, até 40%. Existe essa possibilidade. Nós trabalhamos com esse risco. Por isso que a gente vem aqui e alerta vocês. Como também existe o risco desse negócio começar a entrar nas trends mundiais aqui, olha, pelo Brasil, está muito forte nos últimos sete dias. Mas eu, João Pedro e o Luan estávamos analisando aqui, olha, no mundo, o negócio ainda não foi, tá? Não foi comparado à Doge, mas já começa, vocês veem aqui, olha, que ele começa a querer dar alguns picos, um pico de 4%, um pico de... Está chegando na máxima 4% aqui com relação a 33% da Doge. Se a gente coloca o Bitcoin que começa a dar quase 100% lá em cima, a gente vê que esse assunto ainda está sendo pouco falado. E eu uso aqui um site que eu já deixei para a minha comunidade e eu apresento tanto para o pessoal do Tubarão da Bolsa, como também para a galera lá do João Pedro. O seguinte, esse site aqui chama CryptoPanic.com. Você vem e faz a pesquisa de qual moeda você quiser e você sabe sobre como estão as últimas postagens, tanto no Twitter quanto no... Tudo quanto é lugar. Só que aqui eu refinei somente para sites de notícias. E a gente vê que é pouca notícia, cara. Muito pouca mesmo. A última aqui que saiu de um dia atrás é essa aqui, olha. MemeCoin do criador do Word.io sobe mais de 200% e se torna a nona maior do mercado. Cara, e conforme a gente estava comparando, ô João, nos últimos vídeos que nós fizemos, a Doge, ela tem um market cap, tem uma capitalização de mercado de mil milhões, 740 milhões. Do último vídeo, subiu 160 milhões. Então, querendo ou não, se você pegou no último vídeo que a gente fez, você aí conseguiu pelo menos uns 110 milhões de valorização no market cap. Isso dá mais ou menos aí entre 9% a 8% se você entrou mais ou menos naquele nível que eu falei para vocês. Outra coisa que eu achei interessante, 100% e aí o João Pedro pode complementar daqui a pouco, do fornecimento circulante, já está rodando. Então, meus amigos, não tem essa de que vai ter inflação no token e tudo mais, não tem essa não. O negócio é o seguinte, está tudo a mercado, qualquer corretora que queira lançar o projeto tem que comprar uma quantidade. Acho que o João Pedro que vai tocar nesse assunto, não é, João Pedro? Então, eu vou deixar mais para ele falar isso. João Pedro, você queria falar muito sobre isso aqui, sobre o bloco 840 mil. Exatamente, cara. Eu penso que as runes mais interessantes vão ser a partir do bloco 840 mil. Se a gente for parar para analisar todas as inscriptions que foram criadas no bloco 840 mil, somente caras-feras conseguiram escrever alguma coisa. Eu conheci uma pessoa que, por exemplo, pagou 2 mil dólares para escrever algo nesse bloco. Talvez seja um dos blocos mais importantes da rede do Bitcoin, porque originou o primeiro satoshi épico que foi vendido ali por 33 Bitcoin algumas semanas depois do REV. Então, isso aí é muito forte. Outra, foi o bloco que originou o protocolo de runes, que é esse novo padrão de token fungível da rede do Bitcoin, de tokens fungíveis da rede do Bitcoin. Então, talvez as coisas mais interessantes serão extraídas desse bloco. Não é à toa que a gente vê a Dog to the Moon valorizando. Tem outros projetos aí muito interessantes, por exemplo, a R5, que está um pouquinho para baixo ali, Germano, se tu for rodar um pouquinho para baixo aí, o R5 desse R aí. Satoshi Nakamoto também é uma rune bem interessante que a galera mentou. Então, somente runes que são extraídos do bloco 840 mil, não somente eles, na verdade, mas eu acho que os mais valorizados, acredito que os mais importantes serão do bloco 840 mil. Uma informação também muito interessante, Germano e Lua, capitalização de mercado de runes, do protocolo runes. A gente ficou bastante tempo negociando abaixo de um bilhão de dólares. A gente consegue ver aqui, desde o Reven, a indexação do market cap aqui de runes no Genidata, desde o Reven até o dia 19 de maio, faz pouco tempo, a gente ultrapassou a marca de um bilhão de dólares de capitalização de mercado do protocolo runes. Então, eu acredito que essa foi uma marca bem importante. Estamos chegando aqui, na verdade, já batemos 1,6 bilhões de dólares e eu penso que esse é o início de um novo ecossistema que está se formando dentro da rede do Bitcoin. Então, a gente vê isso e está aqui no início, cara, talvez esse mercado evolua para 50, 100 bilhões de dólares e agora só tem 1,5. Então, eu penso que essa tecnologia vai ser uma tecnologia muito falada e não é à toa que eu estou há algum tempo falando disso aí lá no meu canal também. Se a gente for pegar o volume total de runes, nas últimas 24 horas, a gente tem somente aqui 10 milhões de dólares de runes negociados no marketplace. E também o market cap aqui da Dog to the Moon, cara, tem 745 milhões. A segunda tem R-Seq aqui, 213 milhões. A terceira, Pups, 143. Ou seja, agora a pergunta que fica qual é? Qual as próximas runes que vai valorizar igual a Dog to the Moon nesses próximos dias? E é isso que eu estou apostando também. Essas próximas runes eu estou falando bastante lá no meu canal e estou fazendo aportes nela. Já tenho capital locado, estou fazendo aportes porque eu acho que essas runes vão ultrapassar o market cap em breve de 10 bilhões de dólares. Então, é algo bem interessante também para se falar. A outra informação muito importante da gente ressaltar aqui é que a Dog to the Moon, a criptomoeda Dog to the Moon, ela foi 100% airdroprada para os proprietários de runes stones. Então, foi um airdrop que os exploradores dos originals receberam. Eu recebi mesmo um airdrop bem gordo. Foi quase um milhão de dog. Então, 100% desse supply aqui foi para proprietários de runes stones. E isso, cara, é muito interessante porque a gente não tem uma grande baleia, um grande market maker, uma grande corretora com grandes quantias de dog. Se a gente for pegar somente as três primeiras carteiras aqui, tem um supply acima de 1% da dog. Ou seja, talvez essa alta que a gente está tendo na dog seja por influência disso aqui. Não existe um grande vendedor de dog. Foi uma moeda 100% voltada para a comunidade e para quem estava explorando nesse primeiro ano ali de ordem. Bom, galera, e o seguinte? Aqui, vou jogar na minha tela rapidão. Quero falar para vocês que a Bing X é uma corretora que está com as taxas legais para negociar e tem aí a Dog to the Moon. Então, o link para que você possa abrir conta tanto no canal do Luan, tanto no meu canal e do João está na descrição desse vídeo, no meu também, no primeiro comentário fixado. Lembrando, mais uma vez, que conforme o Luan falou lá no início do vídeo, isso não é recomendação de venda e nem de compra de qualquer criptoativo. Até porque, nesse caso aqui, nós estamos falando de uma meme coin. Por mais de que ela seja dentro da rede do Bitcoin, você tem que tomar o seu cuidado. Se você achar interessante e fizer sentido para você, o link para que você abri a conta está aí na descrição. Você apoia o crescimento dos nossos canais. Gurizada, um dos benefícios também da Dog é que ela foi uma moeda 100% voltada para a comunidade que estava explorando lá Ordinals e a rede do Bitcoin. Então, ela não teve pré-venda, não teve o CISI com grande quantidade de tokens, não teve Venture Capital, não pagará aqui Market Maker. A gente não tem aqui informações privilegiadas do que os criadores dessa moeda vai fazer. O criador dessa moeda, ele não tem grandes quantidades desses tokens. E, cara, as listagens da Dog em corretoras tradicionais não serão pagas, tá? Não vai ser paga, ou seja, uma moeda 100% voluntária. O Leônidas, quando teve a ideia de conseguir ali beneficiar as primeiras pessoas lá de Ordinals, ele começou a se envolver com a comunidade e cada uma dessas pessoas na comunidade faria algo para a Dog. Uma pessoa desenhou o cachorrinho, outra pessoa ali conseguiu pagar as FIIs da Scription, que ele gastou mais ou menos ali 3 Bitcoin, entre outras funções que o Leônidas determinou para cada membro ali da comunidade. Então, é uma moeda 100% voluntária. Bom, galera, acho que era isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de sentar o dedo nesse like, de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.